Gente, a Câmara de Vereadores de Três Lagos aprovou durante sessão de ontem um projeto de lei de autoria do Executivo que autoriza a Prefeitura de Três Lagos a firmar convênio com o Sindicato Rural e isso vai garantir portões abertos durante dois shows no Parque de Exposições e também durante o rodeio. O projeto foi aprovado por unanimidade na sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores e de acordo com o projeto, em troca dos shows com portões abertos, a Prefeitura fará o recapiamento do pavimento do Parque de Exposições no valor de 300 mil reais. O líder do Prefeito na Câmara, Antônio Henrique Júnior, falou sobre o projeto. É um termo de cooperação entre a Prefeitura e o Sindicato Rural. Não vai ter repasse financeiro. A Prefeitura, na verdade, vai recapiar as vias internas dentro do Sindicato Rural e, em contrapartida, o Sindicato Rural vai oferecer dois dias de show, dois dias de rodeio, portões abertos para a população. Quer dizer, dentro da semana comemorativa, o aniversário da cidade, nós sabemos que vai ter um grande rodeio, vai ter o Três Lagos Rodeio Fest, dois dias, na sexta e no domingo, serão abertos a população nessa parceria da Prefeitura com o Sindicato Rural. O evento será no próximo mês e os portões abertos serão nos dias 17 e 19 de junho, de acordo com o projeto aprovado. Os shows ainda não foram divulgados. A aprovação do projeto foi acompanhada pelos diretores do Sindicato Rural. A vice-presidente do Sindicato falou sobre essa parceria entre o Sindicato e a Prefeitura. Essa parceria, ela envolve uma função social que o Sindicato desempenha. Isso é até, às vezes, o pessoal confunde um pouco. O Sindicato Rural de Três Lagoas, além dele representar toda a classe de produtores, de pequenos, médios, grandes produtores aqui do município, a gente também tem uma função muito forte na parte educacional aqui na cidade. Então, a gente tem curso técnico em agronegócio, curso técnico em floresta, cursos gratuitos de formação profissional rural e promoção social que são desempenhados diariamente no Sindicato. Então, a gente tem uma movimentação muito grande dentro do Sindicato. E como todos já bem conhecem o nosso Parque de Exposições, a gente tem uma área ali, asfaltada, já há muitos anos, que precisa de uma manutenção. E como o Sindicato Rural é uma entidade sem fins econômicos, ela é mantida pelos produtores rurais, a gente não consegue, com o Caixa, fazer essa manutenção necessária. Então, a gente conseguiu entender o que o Sindicato poderia proporcionar para o município, o município também para o Sindicato, sem nenhum tipo de repasse financeiro. A gente entendeu que o Três Lagoas Rodeio Festival, que em breve vai acontecer também, logo após a nossa Expo 3, a gente poderia ceder dois dias de portões abertos para os Três Lagoenses aqui. Então, dois dias que a gente consegue oferecer portões abertos tanto para o rodeio como para o show. Em troca, a gente consegue a manutenção do nosso asfalto para proporcionar para essas pessoas que usam o parque diariamente, para esses eventos, essas funções educativas, consigam ter um acesso melhor. A vice-presidente explicou que o sindicato vai cobrir as despesas dos shows e do rodeio em troca do recapiamento. Recentemente, a gente teve um evento aqui em Três Lagoas e juntou 15 mil pessoas num evento gratuito aqui com o show, acho que se eu não me engano, Jades e Jades. Então, a gente espera e o parque de exposições consegue suportar até 20 mil pessoas, já teve 20 mil pessoas, consegue suportar até mais. Então, para toda essa população, a gente consegue oferecer aí o parque aberto, sem o custo de ingressos para eles poderem aproveitar também na semana comemorativa do aniversário da cidade. E quais são esses shows? Esses shows, Ana, a gente não pode divulgar ainda, porque já tem algumas atrações confirmadas, só os dias que não são confirmados, porque a gente tem os trâmites aí, toda a burocracia e papelada de contratação. Mas a gente já tem alguns shows sendo divulgados aí. Os shows são separados da parte técnica da Expo 3. A parte técnica que o sindicato desempenha, que é a nossa feira agropecuária Expo 3, ela vai acontecer de 30 de maio a 5 de junho. Toda a população convidada, evento gratuito, parque aberto também, a partir das 2 horas da tarde. A gente tem espaço para crianças, a gente tem espaço cultural, palestras à noite, oficinas, dia de campo, expositores. Então, a gente também tem uma programação aí recheada para esse final de maio, começo de junho aí para toda a população.